Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Uniprime Mastercard Black. Chegou o cartão, chegou nesta caixa, é a primeira vez que eu vejo uma caixa deste modelo para um cartão de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, consegui aqui Latam Pes, Azul, os melhores Platinum, tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do Almeida que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau galera. Gente, chegou aqui o Mastercard Black Uniprime nesta caixinha. Eu entendi aqui que é como se fosse um diamante, né? Então o formato do desenho que o Uniprime produz ao site é num formato que um cartão prime, um cartão de luxo, uma joia rara, né? E por isso o cartão ele vem nesta caixa, amofadada, podemos dizer assim, com o símbolo Uniprime na caixa. E quando nós abrimos, então ela vem esse veludo na caixa, dando então para a caixa um glamour, né? A caixa, literalmente, quando você tira o cartão Black do Uniprime, ele parece realmente que é uma joia rara. Essa é a intenção do Uniprime em querer deixar o cliente realmente com uma sensação que é muito bem prestigiado pela cooperativa Uniprime. Deixa eu mostrar o que veio dentro da caixinha para que vocês entendam essa operação. Quando você solicita um cartão adicional, eles mandam este encarte para o cartão adicional, dando parabéns ao cliente que recebeu este cartão aqui, no caso, o cartão adicional do Uniprime. Dentro da caixinha, logo depois do veludo, vem este encarte, né? Dizendo aqui todos os benefícios que o cartão Black Uniprime tem para seus clientes. E dentro da caixinha, na primeira camada, vem aqui parabéns, você acaba de receber o cartão Uniprime Mastercard Black, símbolo de prestígio e reconhecimento de sua importância como um cooperado. Agora você pode desfrutar dos benefícios exclusivos que seu cartão oferece no mundo todo. Será ainda mais fácil e prático fazer suas compras em milhares de estabelecimentos no Brasil, no exterior e ainda acumular pontos Uniprime para trocar por recompensas. Aproveite as vantagens de ser o Uniprime. E aí tem lá Uniprime Mastercard, tá certo? Estes são os encartes que veio junto. Aí veio também uma caneta lindíssima, né? Bonita do Uniprime. Que linda, né? Olha que linda. Linda essa caneta do Uniprime. Muito bonita mesmo. Tá de parabéns. Realmente um luxo do luxo o Black do Uniprime. Fora os benefícios que eu vou falar para vocês. E aí você retira o cartão Black do Uniprime. Vou deixar aqui a gachinha, né? E aí você tem, então, o Black Uniprime. A diferença desse cartão para os demais que o meu chegou agora recente e não veio com a tecnologia Contactless, né? Então o cartão aparentemente não tem a versão Contactless, mas ao invés de vir conforme os outros vêm fazendo no formato vertical, ele veio na horizontal, que eu acho muito bonito esse modelo realmente de cartão Black. Ele dá um prestígio maior continuando neste formato, porque os clientes Black realmente procuram esse modelo de cartão. O símbolo da Mastercard Black não mudou. Uniprime prateado, cooperativa de crédito, Black, né? Então, realmente o cartão muito bonito. E agora nós vamos conhecer os benefícios que esse cartão tem sendo cliente Uniprime. O cartão Black Uniprime Mastercard, ele é múltiplo. débito e crédito, ou seja, você tem apenas um cartão e pode usar ele tanto na versão débito, quanto na versão crédito. A senha de 4 dias que você cadastra ou usa a mesma que o banco liberou para você. Você tem aí a opção, sendo um cliente Black do Uniprime, a ter acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key. O titular, ou ainda até 9 cartões adicionais. Todos entram grátis na sala VIP do programa Lounge Key. Qualquer sala VIP que aceita o Lounge Key, entra grátis. O titular, os adicionais e 3 convidados por acesso. É isso mesmo que você ouviu. Não é por ano, não. É por acesso. 3 convidados por acesso a cada sala VIP. Deixa eu explicar. Se você for, por exemplo, em uma sala VIP em Congonhas, por exemplo, a sala VIP Elo Advantage. Pode entrar nesta sala, você titular, os seus adicionais e cada um pode levar 3 convidados por acesso a esta sala VIP. Mas, vamos supor que você quer conhecer a sala VIP de Guarulhos. No mesmo dia que você conheceu a sala VIP Elo Advantage, você pode levar os 3 convidados para conhecer a sala VIP de Guarulhos, a Gru, antes do embarque, lá no Terminal 2. Você pode acessar também a sala VIP do Terminal junto à sala VIP Gru, em Guarulhos. Ou seja, você pode levar quantas vezes quiser os seus 3 convidados para qualquer sala, junto às salas do lounge aqui, por acesso. Então, é ilimitado. Não é verdade? O cartão é ilimitado. Titular, adicionais e 3 convidados por acesso. Então, acaba sendo ilimitado também. O cartão pontua 2.2 pontos por dólar gasto junto ao programa Uniprime. Então, você pode usar o cartão Black e ter aí os pontos 2.2 por dólar gasto. Mas, se você quiser usar o débito, vai ganhar 0.7 pontos por dólar gasto. Ou seja, o cartão pontua no débito 0.7 e pontua no crédito 2.2. Sendo este cartão a maior pontuação no débito no Brasil. O cartão permite você transferir os pontos para TudoAzul, LatamPaz e Programa Livelo. O cartão permite você ter acesso a sala VIP da Mastercard Black também, Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2 Express. O cartão te dá 6 meses de carência na anuidade, desde que você gaste R$300,00 naquele mês, para ficar livre da anuidade do cartão. Você ainda pode ficar livre da anuidade do cartão desta forma. Veja, se você gastar até 9,9% do limite do seu cartão, você não terá desconto algum na anuidade. Mas, se você gastar entre 10% a 19,9%, você terá, então, 50% de desconto na anuidade do cartão. Mas, se você gastar ainda 20% ou mais do limite do seu cartão, você vai ganhar 100% de anuidade deste cartão também. Você pode contratar também o serviço de SMS junto ao seu cartão Mastercard Black Uniprime. Veja agora os benefícios, além de tudo isso que eu já falei, da Mastercard Black. Veja. Master Assist Black, carta tratado de xerrim, inconveniência de viagem, proteção de bagagem, Master Travel Servers. Sala VIP Mastercard Black e Sala VIP do Lounge Key, grátis para o cartão. Mastercard Airport, Boeing Wi-Fi, Price Cities, Serviço Concierge Airport. Surpreenda Mastercard, Organização e Planejamento de Viagem, Entretenimento, Serviços Executivos, Airport Concierge, Agências de Viagem, Mastercard Travel Hero, Dut Free Head. Isenção de rolha nos melhores restaurantes Mastercard Black, Master Seguro de Automóveis, Benefícios de Compra, Compra Protegida, Proteção Contra Roubo em Caixa Eletrônicos. Surpreenda Mastercard, compre um e leve o segundo. Estes são alguns dos benefícios que o cartão Mastercard Black tem para você. O spread do cartão é zero, você não paga nada, veja no próprio site do Uniprime, onde mostra que o spread do cartão para compras no exterior é zero. Suas compras no exterior ficam mais baratas com o cartão Uniprime Mastercard Black, spread zero para compras no exterior. Gente, o cartão Uniprime realmente ele traz o luxo, a magnitude de um cartão Black recheado de benefícios, dando a ele a posição, ficando aí entre os 10 maiores cartões de alta renda do Brasil, hein? E colocando ele, mudando agora as posições já feitas no nosso canal, dos 10 maiores cartões de alta renda do país. O Uniprime com certeza derrubou alguns cartões aí, trazendo ele em classificação, sendo um dos maiores cartões de alta renda do país também. Veja agora o material onde o Uniprime Black aparece com esse designer arrojado. Veja, conforme estou usando para vocês aí, estão vendo aí o Uniprime Black, o cartão saindo como se fosse uma pérola, né? Explosão atrás do cartão para todos os momentos. Conheça o Uniprime Black Mastercard, facilidades que você precisa para transformar todos os seus momentos em experiências inesquecíveis. Vivencie experiências incríveis do Brasil e do mundo, um cartão múltiplo aceito no mundo todo e com benefícios exclusivos para tornar suas viagens ainda mais especiais e inesquecíveis. Acumule pontos em todas as suas compras. O único cartão do mercado que pontua crédito e no débito. Olha que legal, hein? Não é verdade, não é o único não, mas nesta conversão sim é a melhor, né? Porque tem outros concorrentes que pontuam para essa conversão aí. Logicamente que no Black 2.2 e no débito 0.7, realmente esse é o único, com certeza, né? Flexibilidade para transformar seus pontos para o Livelo, TudoAzul e Latam Pass, muito legal também, né? Sala VIP Lounge Key, limitado a salas VIP Lounge Key, para portador e até 3 acompanhantes por vez em mais de 120 países ao redor do mundo, né? Legal, viu? Spread zero para compras no exterior, muito bom. Carência de 6 meses ao ativar o cartão, se você gasta 300 reais no cartão por mês, né? Fica sem pagar anuidade. A partir do sétimo mês, o cartão pode continuar sem anuidade, conforme essas regras que eu estou mostrando para vocês. E o aplicativo do Uniprime também, junto onde você vê lá o seu limite. No aplicativo Uniprime você pode bloquear o cartão, ajustar limite, aumentar limite e fazer outras operações junto ao cartão e a conta do Uniprime. Basta você cadastrar o seu Mastercard Black Uniprime junto ao Mastercard Airport e aí ter acessos ilimitados a salas VIPs que eu acabei de falar para vocês. Gente, com certeza é um dos maiores cartões de alta renda do Brasil, dando ao Uniprime, ficando aí uma posição confortável, parece que entre os 5 maiores do país. Entre os 10 maiores cartões, certeza. E entre os 5 nós iremos colocar aí o nosso ranking logo logo, trazendo para vocês a novidade dos maiores cartões do Brasil, versão 2021 atualizada, tá certo? E para ter o cartão Black Uniprime, agora que chegou a hora mais gostosa, né? Basta você ir até uma agência Uniprime e perguntar se ele é livre admissão. Se essa agência for livre admissão, você pode então abrir a sua conta Uniprime. E solicitar através da sua renda, se for compatível, 15 mil ou mais de renda, solicitar o seu cartão Black. Através de comprovação de renda, através de imposto de renda, comprovar endereço, RG, CPF, os documentos básicos de abertura de uma conta, Uniprime, Mastercard Black, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Vladimir Correia, um grande abraço. Gabriel Melo, um grande abraço. Curon Niges, um grande abraço. Nonata Alves, um grande abraço. Jonas Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Legendas por TIAGO ANDERSON